Música Ai, e aí ela poderia ter criado o ódio, né, desse livro, não ter gostado pela dedicação que o pai da magia. Mas o livro sempre transmutado é para a magia, tá? Cada vez uma resposta que eu achei muito melhor. Eu não fui o pai da minha irmã, né? O que não é? É, eu gosto dela. Eu gosto dela. Pois é, eu gosto dela. Eu gosto dela. Eu gostei muito do pai dela. Assim, eu lembrei muito minha gravação do pai dela. Quando, né, quando eu comecei a ler, eu disse assim, gente, é o pai e a filha. Porque ela criou curiosidade pelos livros, porque ele mostrava para ela. Ele vinha que aquilo era, ele mostrava para o lado, por conta que aquilo era importante. Até porque era a série 2, nem muito tempo ela estava com ele, enquanto ela se distraiu de mundo, era a mãe. Eu não estou tendo me identificado, eu vou ser muito desesperado. Eu estou muito a estudar a Hermann. Eu fiquei focada em conseguir queimar a biblioteca dela. Fizeram isso. Então, eu vou participar, pois é, eu estou com a biblioteca desde 2013, uma em casa. Aí agora, sei lá, eu estava com você, vou ficar ficando de ler, né? Aí apareceu agora uma oportunidade aqui no lugar. Agora eu vi um livro. E tipo, acho que assim, um dos melhores livros de fantasia que eu já li. Vai ficar marcado, para melhorar a cor retina, a categoria dele. A pergunta começou a se vir, para melhorar a cor retina, a cor retina, mas assim, o pessoal que vem trabalhar, cada noção são os efeitos de escolaridade, são os efeitos de qualidade, são os efeitos de redondos. Ah, tudo ligou, é medroso, mas todo mundo ali é um pouco covarde. Aí, as confeções de tapicórnio é, como isso? Não, tapicórnio, ele é praquíssimo. Eu tinha 12 anos, eu não me amo muito, até hoje eu me lembro tanto, mas eu gostaria de ter me contato com ela. Eu gostaria muito de ler, porque eu já tenho essa costura desde pequena. O que mais é isso? Na minha vida, eu comecei a ler o caminho da Joelice, porque desde pequena eu via ela lendo. Então ela me incentivou, assim como o caso da Maggie, com o pai dela, porque o pai dela incentivava ela lendo. Então ela criou um hábito, então o pai dela ensinou ela a ter um amor pelos livros, a viajar entre vários universos diferentes, mas ela está no mesmo lugar. E isso é maravilhoso. A gente vê que os homens da história são mais apagados do que as velhas da história. É porque na Europa, depois eu tinha uma renovação de São Luís da Europa no Carlinhos, mas escrituras civis, porque a Carméga é uma doagem má. Por isso que a Carméga era mais forte, ela não era impossível ir ativar, até para resolver com o que eu vou abrir. E o pai dele não. Ele é uma alimentação, ele é receoso por isso, porque quando eles não sabiam se quando ele ia dar certo, então eu não vou contar, não vou falar com a Carméga. Se ela cresceu sem saber de onde a mãe dela foi parar, então ela ficou assim desse jeito. E já quando ela descobriu a história, ela já queria retompear, mas eu quero retompear por isso. Mas por ela ser submetada, não, quando a minha mãe chegar, eu vou ter que compartilhar com o meu pai com ela. Foi a mesma coisa que quando ele não entrou na história, ah, ele não está roubando o meu espaço como o outro. Só que ela é assim, ficou trajetória. A gente também é desse jeito, com os nossos pais, com os nossos amigos, ah, eu quero mostrar meu amigo, mas a Fernanda pensou, ah, ele virou aberto com a gente dele, ah, tá com a gente também. Isso que eu achei legal do livro, porque vocês podem ver os personagens que são mais ativos no livro, quando eles saem do livro, é porque eles foram desenvolvidos no livro do livro. E os que não, eles ficam negrosos, ou então eles só tem algumas atitudes, ou não tem outras. E os autores, os autores, os séculos passados, os autores, é porque você quer que eles verem, eles escrevem, sabe, eu sou assim, ah, 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 eu sou assim. E o Tanto Barata é justamente se ele se sente deslocado, ele foi retirado por uma história, quase não queria sair. E como ele próprio desconhecia o final dele, ele queria sempre voltar. E já o Líndico Tantada sabia o final dele, e ele desconhecia, ele não podia, ele estava, ele estava, ele estava dizendo, ah, não, você está deixando. Parece a gente que vai falar, ah, não me conta a história, não me conta o final, mas eu justamente queria saber que o final da história, a história pode ser diferente. Porque agora, às vezes a gente não aceita o final da história, e a mesma coisa que a história, ele queria, porque queria voltar, porque ele queria se sentir incompleto. Aquela parte do fogo, gente, não, mas esse cara, ele é o cara que é bonito, né? Mais bonito, pra mim ele é totalmente consequente, né? E do verde, mas quem está falando sempre, como conseguir importar, do livro, né, para as cores, assim. Eu estou revoltada com o nome Capricor, como virou. Eu colocaria o outro, agora é uma crítica, conta a boca. Por que não aquece, mas a força não aquece. Trovão, outra coisa. Capricor, gente. Vocês não sentiram essa raiva, não? É, ela deve ter sentido, quando ela chegou aqui do sol, que a gente leva naquela decisão, que eu não vi, quase que nem a cama pegou fogo, só os livros. Gente, foi triste, foi incrível. Foi o melhor personagem, porque ela chegou daquela raiva, e a gente veio, uma pessoa melhor. Quando a gente percebe, a gente aprende muito mais com o contato humano, do que só com os filhos, lembro todo o tempo, e a gente só mais de sempre, no caso. Mas, na verdade, porque eu gostei muito delas demais. Elas têm as declaradas, não está a história da história. Eu vou ter assim, bate história, jogo, personagem. A gente não tem que entender. Não, a gente tem que encontrar outro nome, vai ser isso. Vamos lá. Louco. É lindo. Vamos lá. Engraçado ou engraçado? É lindo. Também, gente. Engraçado. Perdido ou perdido? Perdido ou perdido? Em todos os sentidos de perdido ou perdido. Perdido ou perdido? Tá. Medrosa ou medrosa? Ai, não brinca pra ninguém medrosa, não. Ninguém. Passa. Antipático ou antipático? Não, basta. Passa um pouco o perdido, porque ele é muito superstitivo. Antipático ou antipático? Antipático. O nó aqui tá no top 5. Quer, Fernanda? Vamos lá. Feliz. Vem. Vem. Sem função. Sem função na história. Ela é fochada. Ela é novo pro top 5. Total. 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 Agora. Meu Deus. Vamos lá. Se você tivesse a possibilidade de conversar, 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 o personagem de um livro por 10 segundos. Quem seria? Tem que falar o nome do personagem, falar o nome do livro e falar o porquê. Pode chamar a que? Pode. Não tem esse preconceito. Pode ser o porquê. Então, vamos lá. Começando. Quem quer começar? Vamos lá. Por quê? Por quê? Vamos lá. Vamos lá. O seriador, mas pro mim, nesse momento, eu só queria ser o ácido das públicas de Nath. O que narra o porquê, pro meu personagem, é o mais sapo de todos os engajados. O que narra o porquê, pro meu personagem, é o mais sapo de Nath. O que narra o porquê, pro meu personagem, é o mais sapo de Nath. O que narra o porquê, pro meu negócio, é o menos sapo de Nath. O que narra o porquê, pro meu personagem, é o mais sapo de Nath. Partido contra o porquê, pro meu personagem, é o mais sapo de Nath. O pí link é o outreach de새. Só teve até um encontro aí, entendeu? Fazemos quando chegou. Melhor開or o caminho. Vamos lá. Marisa,ộs três. Eita! Vi, um segundo. Gente, é difícil. Não, mas tem que ser assim, aquele assim. Com certeza. Eu acho que eu já vencerei. O cara vai fazer mais tarde. Bom que eu fui perguntar, né? Você manda aí meu lado. Aí, no Tecnico entrevista com uma piró. Ia ser a verdadeira entrevista com uma piró. Bom, deixa aqui sobre a sua vida, meu amigo. Vamos aqui. Eu trarei, eu acho que, dentro do sujeito. Mas, né? Tinha que ser o encontro. Eu ia precisar mais, porque é 10 minutos. Por quê? Diga mais. De repente, vai que ele chega no passado. Você vê que o Mago está acertado, né? Mas eu precisarei. Porque ele tem muita coisa pra passar. Tinha que ser sabedoria. Tratante de informação. Caralho! Agora desculpe quem é. Por que será? Por que será? Ele não saiu. Eu ia levar pra Asgard. Entendeu? Ela saiu. Tem uma perna. Pera aí, segundo. Olha aqui, viu, querido. Me leva junto. Eu traria o Kira. Tem uma perna. 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 Você vai ter um gatinho, né? Eu tô caindo. Essa é igual a folha pra você. Eu imagino quantas pessoas passam essa. Tem uma perna. Eu compraria um Severo Snape de Harry Potter, porque eu passei a século da última pessoa, então precisava pedir desculpas sobre a pessoa, depois de tudo daquilo. Oh, Snape! É porque eu gosto dela da serragem, eu compraria o Tyrion Lannister. Ele roubou o personagem, mas é uma boa pintura. Eu adoraria a princesa Sté, no livro Sté da Bolívia, porque foi muito carajosa quando se apresentar, a gente tem Sté mesmo sendo ameaçada de morte, né? Eu ia chamar a princesa Sté da Bolívia. Sim! Eu ia chamar a princesa Sté, no livro Sté da Bolívia, porque eu ia chamar a princesa Sté. Eu ia chamar a princesa Sté. Gente, eu já tinha encontro. Não, eu imaginei. Desde aí. Eu ia chamar a princesa Sté. Eu estou tentando, viu? Eu tinha encontro. Eu tinha encontro. Agora eu estou tentando. Um. Antes da... É isso. Gente, agora é o seguinte. Eu estou pensando aqui. É assim, uma personagem que ela volta e meia, ela é reivindicada. É fantástica. E a pena também que eu gosto depois de uma vice. Morgana. Porque eu acho ela forte, entendeu? Eu acho ela poderosa. Se ela não gosta, ela diz que não gosta. Se ela gosta, ela diz que não gosta. E aí que medo mesmo com ela. Então, Morgana. Eu só não sei se Morgana ia se dar muito bem com os negros. E com o Cairo, mas... Né? Pra gente analisa, essa morte meia faz um rosto de São Luís numa mena. Não é? Não é? E ainda mais pra gente atingir. Vocês estão treinando comida? Não é? Vocês estão? Não é? 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 Não. Não é? Não... Não. Todo mundo vai te passar! Isso.